Música Chamada urgente agora direto do comandante Uma perseguição nas suas de São Paulo Pois é, estamos acompanhando várias motos Motos da Alcan, temos a informação de uma moto DJ Victor Olha lá, o menor aspando com a naveira Cortando um dirilho, vai bichar Aquela espada na tagueira Que faz bandoleira se ouçar Zé povo em pula alto, não entende Como é que nós vem pra conquistar Vão dizer que é roubada Pega nada É o mandraga que hoje tá no porte Se patou de corte nas quebrada Cê já deve ter ouvido a do toque Mas essa é pra confirmar que é brava No peão eu tava com a gatona Trombe com a VT, mas não deu nada Mais de mil cilindrada Olha lá, o menor aspando com a naveira Cortando um dirilho, vai bichar Aquela espada na tagueira Que faz bandoleira se ouçar Zé povo em pula alto, não entende Como é que nós vem pra conquistar Vão dizer que é roubada Vão dizer que é roubada Vão dizer que é roubada Sacada, viúva, negra, mil e duzentas Toda carenada A mais linda foi eleita pra ser a garupa Eles não entendem nada Morena siliconada Mandra aqui nas madrugadas O óculos do torpedal que faz mal barulhando Todas as quebradas Não abandonei os do gueto Eu levo no peito a consideração Dos amigos de verdade Saber a caminhada e minha aptidão Dos rodão pros robôzão Pensou que eu tava no chão Fui pra pegar e pulo meu bom Cabelo na regola do não Já vi na ignição Estico o robôzão Vê se corre, vê se corre Só se fode, só se fode Pega, pega, mas não me pegaram não Só sacode, só sacode Veio de acusação que eu sou mais um ladrão Vê se pode, vê se pode Já vi na ignição Estico o robôzão Vê se corre, vê se corre Nas antiga falou não Agora que atenção Só se fode, só se fode Pega, pega, mas não me pegaram não Só sacode, só sacode Veio de acusação que eu sou mais um ladrão Vê se pode, vê se pode Os preto tão na sessão Desacredita pra ver tu cair Pra você aqui não dá bom, né? Mas o sol que vai render o machuim Tô tuchando na fernão De lá costeira, VTV na bota Tô no toque do canhão E as bagunceira que é vicos mais foda Giro de raboza, deixe no batubá Olha o maloqueiro onde foi parar Que é sacada, as bicho da arrancada Que assusta que não tinha nada a ver Aluciname de comunidade Visão pé no chão, não esqueci minha raiz Sou primeiro pé passado, tudo aprendizado E hoje esses boy que é viva lá de mim Viro palhaçada Tentar outra vez que aqui sua inveja não me abala Nunca abalou Funk de quebrada Assombrando assalto no engate das danadas Pode avisar Viro palhaçada Tentar outra vez que aqui sua inveja não me abala Nunca abalou Funk de quebrada Assombrando assalto no engate das danadas Acordei, tava lá na garagem com cara de mal só olhando pra mim A cara de burra famosa R.R.A.R.A.R.A.D.O.T.W.I.M. Nós cortamos o canhão de giro passando pela viela Nós cortamos o canhão de giro passando pela viela Nós cortamos o canhão Nós cortamos o canhão Nós cortamos o canhão É uma tagueira que faz bandoleira se ouça Se é povo impula alto não entende como é que nós tem pra conquistar Vão dizer que é roupa arraba Pega nada É uma draga que hoje tá no corte Batou de corte na quebrada Veja a débito ou vida do toque Mas é até pra confirmar que é brava Tchau